Olá, eu vou apresentar a vocês o PortaLocal.tv, o seu parceiro de negócios na internet. No portal você se cadastra, cria e administra sua solução e-commerce, disponibiliza aos seus clientes pagamentos através de cartões de crédito e débito. E o dinheiro vai direto para a sua conta, tudo isso por apenas R$ 35,00 mensais. E mais, o portal não cobra comissão sobre vendas e você pode antecipar seus recebimentos. Acesse o PortaLocal.tv